Não tá dando pra depositar por cartão no meu Insane ainda Ó, clã, pra algumas pessoas o depósito de cartão já voltou aqui no Insane Para mim não voltou Eu vou usar o cupom SALDO30 pra ganhar 30% de bônus E vou ver se eu consigo depositar aqui pela skin back, velho Vamos ver se eu consigo depositar pela skin back Deixa eu ver se tem alguma coisa Ah, mano, tem essa baioneta aqui de sério Vou colocar ela, dane-se Vou colocar ela e essas skins aqui de 2 Vamos que vamos Vamos enfiar essas skins tudo nessa botega Caralho, até que eu tenho bastante lixinha, velho Tô esvaziando as lixinhas do inventário aqui no skin back, velho Eu sei que eles tão pagando bem menos do que elas valem Mas são skins que eu não tenho o que fazer com elas Eu jogo tudo pra dentro do container, mano 200 dólares, depositei tudo do meu inventário Secundário, no caso E eu vou tentar pelo menos dobrar esse dinheiro Pra compensar a desvalorização que eles pagaram nas skins nossas Vamos lá, confirmar no navegador Confirmar, yes, accept E é isso Depositei tudo que tinha pra depositar Foi skin para um cacildas E agora, vamos esperar entrar a grana Lembrando, quando você entrar no Insane pela primeira... Ó, já entrou, já entrou, já entrou Entrou aqui 199 dólares, mais 30% de bônus Entrou 80 de bônus, maravilha Lembrando, rapaziada, quem quiser depositar a primeira vez no Insane Utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O E se você for depositar mais de uma vez, usa o cupom SAULO30 O cupom SAULO te dá 100% de bônus E o cupom SAULO30 te dá 30% em todos O cupom SAULO te dá 100% só no primeiro E lembrando também, rapaziada Que aqui no Insane, quando você recebe o bônus Tipo, entrou aqui 200 Mais 80% É, 80% não 30% de bônus que entrou como bônus, ó Saldo 200 Bônus 80 Outra coisa Tem gente que tá dando pra depositar por cartão de crédito Na minha conta principal, tá dando pra depositar por cartão de crédito Na secundária, não tá Então confere se a sua conta tá dando ou não Fechou? Às vezes tem como você depositar por cartão de crédito Uma plataforma nova que eles colocaram Porque o Game Money parou de funcionar no Insane Mano, eu já mandei 50 dólares logo de cara Vamos ver se a gente consegue fazer esse 50 virar pelo menos 100, vai 7, 8, 9 Virou 100, mano 100 vira 150 Esse é o perigo do Insane Esse é o perigo do Insane A gente acha que 100 vira 150 e não vira, velho A gente acha que 100 vira 150, mas não vira Por isso que eu recomendo deixar travado, velho Eu recomendo deixar travado do que você quer tirar Senão você emociona Travei no 2 Maravilha Fizemos 100 Virar 200 Ó, se eu não tivesse travado, eu ia deixar até 3 Eu teria me lascado Ok Tá, vamos jogar mais 100, velho Se der merda agora, lascou pro nosso lado, velho Fudeu, velho Vamos ter que agressivar um pouco na estratégia Vamos tentar deixar 25 até 5, velho Maravilha Fizemos 25 dólares Virar 123 Ok Ok, olha se eu tivesse deixado até mais, ó Vai passar de 10, velho Vai passar de 10 Vai passar de 10 Vamos manter essa estratégia com essas outras skins de 20 e pouco Vamos manter Olha, passou de 20, velho Imagina se eu tivesse deixado 25 dólares até 30 Caralho, não vai parar nunca? Caralho, vai passar de 100x, irmão Tá porra, velho Imagina se deixar 25 dólares até 100x Caralho Tá voando 200 Caralho Foi até 190 vezes, mano Vai, vamos tentar até 5 de novo Mesmo eu achando muito improvável dar 5 Porque acabou de dar um 191, né, velho Vamos ver, vamos É 1,00, velho Ai, perdi 25 Vamos deixar 25 até 5 de novo Agora que deu 1,00 Pode ser que vá até o 25, velho Até o 5, quer dizer Deu 1,00 Pode ser que venha o 5x aí humilde, velho 25 virou mais 125, irmãos É isso, e olha só Ó, mano, tem um cara com um dolinho Tem um cara com um dolinho Ele vai tirar em quanto? Vamos ver Tirou em 10x, velho O cara fez 1 dólar virar 10 E ó, tá subindo Crachou em 16x Vamos lá, vamos manter essa estratégia do 5x aí Que pode ser que dê bom, velho Pode ser que dê bom Agora eu acho que vai dar merda de novo Vai crachar no 1.17 Errei Errei meu palpite Será que eu estava completamente enganado? E vai dar 5? Caralho Caralho Taxado, velho Taxado Ui, taxadíssimo, eu diria Mano, vamos arriscar esses duas skins Que a gente ganhou na raça e no suor Até 2x, velho Deu bom, velho Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom E olha, agora vai até a lua Fica vendo Agora vai até a lua Mano, depositamos 200 e temos quase 400 Caralho Se eu tivesse deixado até 5 ela, mano Imagina se eu tivesse deixado essa faca até 5x Quanto que daria, velho? 125x5 Daria... 500 500 625 dólares, velho Acertou Deixa eu ver aqui uma coisa Uma Crimson Eu tô querendo uma skin Crimson Web, velho Eu tô querendo uma skin legal Crimson Web Vamos ver quanto custa Mano, eu vou deixar essa faca aqui até 2 de novo Mesmo achando que vai dar merda Eu não quero nem ver, velho Caralho, tem um mano com 300 dólares E não tirou Tirou agora 300 dólares virou 840 Mano, temos... Peraí, deixa eu dar um swap Quero uma skin de 25 mil Aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5 Vou pegar mais 5 skins de 25 dólares Pra tentar aquela estratégia de novo E temos de saldo 368 ainda Mano, dá pra eu pegar várias skins fodas Mano, vou fazer o seguinte Vou deixar 50 até 2x só 50 até 2 Tira isso, Saulão Tira isso, Saulão Ai, merda Agora é a hora que começa a taxar, né, velho Agora é a hora que começa a taxar, né, velho Eu tinha esquecido desse ponto Fé Caralho, que merda Tá, temos ainda 368 168 168 Ai Recuperamos Velho Vender Temos 526 dólares A gente depositou 200, velho A gente depositou 200 Temos 526 Temos 526 dólares, irmão Mano, peraí Eu vou pegar uma skin de 26 aqui Com quem não quer nada, velho 26 eu vou deixar até o infinito e além 26 dólares até o infinito e além Era 777 o número, velho É isso, clã Pegamos mais duzentão, velho É isso, é isso Vender Temos 700 dólares 700 Eu podia ter deixado até 10, né, velho Eu podia ter deixado até 10 Mas tá bom pra caralho, velho Peraí, deixa eu ver uma skin de 700 Pra gente pegar Vamos pegar, velho Vamos pegar Vamos parar de brincar Que o negócio aqui é bruto, mano Tem como a gente pegar M9 Marble Fade, irmão Vamos fazer o seguinte Tava querendo uma skin Crimson Web Pra combinar com a minha Luva vermelha nova Que eu peguei hoje Baioneta Minimal Wear É legal, velho Baioneta Crimson Web Minimal Wear É bem legal Caralho, velho E olha só Se eu tivesse apostando Eu estaria o rei ainda, hein Ó Subiu de novo O incêndio é maravilhoso, velho Tem um mano aqui Com 10 centavos ainda Vamos ver até onde ele vai deixar Esses 10 centavos de dólar É, mamou Mano, eu vou parar, eu acho, velho Eu vou parar Vou parar com esses 700 É muita grana 700 dólares, velho E aí, Clã Eu pego a Normal ou a StatTrek Normal ou a StatTrek Qual é a boa? Normal, 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 normal Normal, todo mundo falando normal Então eu vou dar normal, velho Maravilha, ainda sobrou Mano, pegamos essa faca E sobrou no saldo pra gente Praticamente o que a gente depositou A gente depositou 200 Sobrou 200 no nosso saldo Ih, ela não tá disponível, velho Vou pegar a StatTrek, mano Vou pegar a StatTrek A Normal não tá disponível Ih, essa daqui também não tá, velho F Baioneta Então vamos pra Carambit Cranston Web, velho Carambit Cranston Web, que é bem legal Tomara que ela esteja, né Ela tá Maravilha, pegamos uma Carambit Cranston Web E ainda temos 165 dólares Vocês querem que eu brinque mais um pouquinho, velho? O Insane tá muito bom, velho O Insane tá muito bom Coloca o que restou no 3X, confia Mano, eu vou pegar várias skins de 25 Vou deixar até infinito esse 25 Já pegamos uma Carambit mesmo, velho A gente depositou 200 A gente já pegou uma Carambit de 500 De 500 e pouco, né, velho? A gente pegou uma Carambit de 537 Tipo, dá pra gente brincar Estamos suave Vamos ver se a gente consegue acertar mais um 10X Seria épico, seria sensacional Opa, chegou a Carambit Dei o fio do Tess Vamos aceitar ela aqui Parei no 7 777 de novo, velho 23 virou Já estamos com 300 de novo, velho Já estamos com 300 Velho, vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo Eu vou deixar mais um adesivo de 25 aqui, ó Apostado, velho Deixei 25 apostado Vamos ver como que tá essa faquinha Que a gente acabou de pegar aqui no Insane, velho Tomara que o float dela esteja muito bom, né, mano Float 031 não é o melhor float do mundo Mas ela não tá feia, não, velho Tá bem bonita, inclusive Tá bem bonita, gostei, mano Perdemos no 1.19 na última Mano, deixa eu ver A Survival que você tava falando Quanto que ela tá uma Field Tested normal? 277 Mano, dá pra gente pegar essa Survival Field Tested E ficar na boa Nossa, olha só, mano Eu não apostei nessa Se eu tivesse apostado eu ia sair no 777 de novo Caralho, teria dado bom demais, velho Eu não apostei Eu fui inspecionar a skin lá Pera aí, mano Eu vou tentar deixar esses 23 até 2 Eu pego a Survival Crimson Web Day, papito Crimson Web Day Peguei já com medo de crashar antes do 2 Que já tá, já dá o valor dela Vender, 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 vender Vamos ver, ó Deu pra pegar ela Vamos pegar essa Survival também, velho Ela é bem bonita E ainda temos 15 dólares Pra gente fazer isso daqui, ó E deixar até o Infinity além, papito Perdemos já, velho Mano, tá bom pra caralho Pegamos Mano, a gente vai fazer o cálculo ali na Steam Quanto que a gente pegou Mas a gente depositou 200 dólares A gente depositou 200 Ó, já chegou a faquinha Ela veio o Field Tested de maravilha Aceitar a troca A gente depositou 200 dólares E retiramos Vamos fazer o cálculo aqui certinho 3,490 Mais 1.608 5.100 reais 5.100 reais Em dólar Quê? Caralho, velho A gente colocou 200 dólares E fez mil Safe, velho Vamos ver essa faquinha dentro do jogo Marca o Float Nossa Bonita, hein Float 0.369 Péssimo Float Porém Isso não altera o valor que eu vendo ela Então É aquele preço E ela nem parece estar tão desgastada Desgastada assim, velho Ela nem parece estar tão desgastada assim É bem bonita Ó, a Survival Topíssima E a Carambite Deixa eu mostrar de novo a Carambite pra vocês aqui E a Carambite Qual que vocês acharam mais foda? A Survival ou a Carambite? Deixa o chat falar Vai, chat Carambite ou Survival? Tem bastante gente falando Survival, velho Carambite, Carambite É, deixa aí nos comentários Qual que vocês acharam mais foda E, mano Lembrando só vocês aí Quando forem depositar no Insane Deposita a primeira vez Usando o cupom SAULO Pra ganhar 100% de bônus No primeiro depósito E depois Utiliza o cupom SAULO30 Pra ganhar 30% Em todos os depósitos Fechou? Lembra? Ah, agora entrou pra mim Depósito via cartão de crédito Tava bugado Mano, eu vou depositar 100 dollzinhos Só pra constar a nossa fé, velho Vou depositar 100 dollzinhos Só pra ver se tá funcionando mesmo Esse negócio do cartão de crédito, mano Vou depositar mais 100 doll Só que agora por cartão de crédito Mas já finalizamos ali O nosso profit de 200 virar 1000 200 virou 1000 Mano, eu já tenho até a minha meta, velho Eu tenho até a minha meta Do que que eu quero fazer Aí Seu pagamento foi feito com sucesso Deu bom, velho Já entrou aqui os 100 dólares Vou pegar, mano Uma skin de 25 Uma skin de 20 E uma skin de 55 Mano, eu tava querendo uma Survival Crimson Web Field Tested 150 dólares Será que eu consigo fazer 100 virar 150? 34% se eu for com essa 12% se eu for com essa 15% se eu for com essa Mano, vocês confiam no 34? Case Hardened, mano Falei errado, falei errado Não é Crimson Web que eu quero não Eu quero essa Case Hardened Vou aqui ou vou no safe do Crash? Ah, mano Eu sou bicho solto Eu vou tentar, velho 34% Seja o que Deus quiser, velho 50% virou, velho Já vamos pegar ela Já vamos pegar ela Safe do safe Vem Blue Champ Vem Blue Champ Casey Hardened Papito E mano, sobrou isso aqui, ó Sobrou aqui 90 dólares ainda Sobrou 90 dólares Mano, eu vou deixar 90 dólares até 10 Na próxima rodada E eu não quero nem saber, irmão Eu não quero nem saber, irmão Mano, chegou aqui a survival já, ó Ver o item no inventário Inspect E vamos ver Como que veio essa faquinha Load 022, ok Eu tinha ido, velho Não, não tinha ido, não É agora que eu vou, velho Qual a chance, velho? Perdemos Então é isso, meus lindos Conseguimos ganhar 3 facas Vamos ver aqui quanto que vale tudo No final das contas A gente pegou essa de R$3.500 Vou arredondar pra cima Essa de R$1.600 E essa de R$930 Retiramos R$6.030 do Insane Depositamos R$300 e retiramos R$1.226,88 Então é isso, meus lindos A calta dada Insane Link no comentário fixado Entra pelo link Pra não me parar em nenhum site falso É isso, meus lindos Um beijão do saldo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mês! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.